Olha o tamanho da boiada, olha aí, é isso aí pessoal, olha aí, o tamanho da boiada. Cadê você, Laiane? E aí, tudo bom? Olha aí, já cheguei aqui pessoal, olha só que legal aqui pessoal, tá ficando tudo verdinho. Chegando aí o tempo de chuva, agora eu mesmo tava serenando pessoal, ainda tá caindo aqui uns pinguinhos de chuva. Vamos serenando aqui da tarde, que beleza. E eu já cheguei aqui com o meu carrego. Que maravilha, vamos descer aqui. Cadê dona Daliane? Chegue aí mulher, olha aqui. Trouxe aqui um carregozinho aqui pra senhora. Pega aqui dona Daliane, por favor, tira aqui de cima do tanque. Consegue? Consegue. Ah, muito bem. Como é que tá por aqui? Não, mas deve estar melhorando agora, né? É, já tem água, já tem energia, né? Já tem água e energia, né dona Daliane? Ah, tem energia aqui também, já puxou aqui pra casa dela. Olha que legal. Vou tirar essa cartela de ovos aqui. Pronto. Hum, cartela de ovos. E ainda tem uma resseca que ainda, que tá bem amarradinha aqui. Ah, e o caderno também, é o meu caderno. E agora vou desamarrar essa aqui, que tá pesado. Pronto, olha só pessoal, já estou aqui com essas compras maravilhosas aqui pra dona Daliane. E aí, como é que tá por aqui a senhora, a família? Eu tava passando por uma crise muito difícil. É? Tá, graças a Deus, agora chegou, né? Tem que agradecer muito. Essa bênção que Deus mandou no povo do canal também, né? Sim. Pois é. Tá difícil, tá dona Daliane? Difícil as coisas. Pois é, aí hoje pra me almoçar, né? Almocei ali na casa dos vizinhos, né? Almocei na casa dos vizinhos, foi? Foi. Eu tava sem nada. E eu me perturbando pra merendar, pra comer alguma coisa, daí não tinha. Uhum. Pois é, aí foi hoje. Eu tô achando a senhora até um pouquinho mais magra, dona Daliane? Pois é, tô mais ingressando de repente. Tá emagrecendo, né? Tô. Achei a senhora mais magra. Pois é. E aí a luta com três filhos, né? Mamãe sozinha pra cuidar de três filhos, né? Brinquedo não. É. É complicado. Laiane, vem cá, Laiane. Tá ali escondida atrás. Laiane, vem, mulher. Tá ali, ela ali. Ela tá estudando, dona Daliane? Tá. Só que hoje eu não botei ela pra ir, não. Não, né? Estou estudando. Olha o armáriozinho dela ali, gente, com os brinquedos, né? Boneca, pelúcia. Obrigada, filha. Pois é, dona Daliane. Aí a dificuldade aqui tá grande, né? Complicada. Complicada mesmo. E roçado vocês vão fazer este ano? Não, eu acho que não vai dar pra fazer porque não tem espaço. Não tem não, né? Pra fazer, não tem. O terreno é pequeno, né? O terreno é pequeno. O terreno é pequeno. Não tem como fazer. Cadê o que foi que a senhora fez mais na casa aí? Instalou energia, foi? Foi, instalou energia. Olha aí, gente. Puxar ali do menino, porque faltou pra sua caixa, né? Sim. Aí até o... Puxar ali das casas vizinhas, foi? Aham, foi. Aí como é que vocês fazem? Divide a conta, é? É, divide a conta. Por enquanto foi obrigado a fazer assim, né, Dona Aline? Olha só. Pode mostrar pra cá? Pode. Deixa eu mostrar aqui, olha. Instalou aqui na cozinha. A tomadazinha tá amarrada aqui, né, Dona Aline? Ah, porque é pra não... Fala porque a Aline fica lá na... É, hoje tá aí, gente. Eita cozinha assim dela aqui. Dona Aline, hoje o almoço nem teve aqui. A senhora foi almoçar, foi ali fora, foi? Na vizinha, ó. A sua irmã é lá? Aqui tudo é irmão, é. Tudo parente aqui, né? É tudo. Pois eu não sabia que a situação tava tão complicada, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegou essa ajuda na hora certa, né, Dona Aline? Oi. Mas tá aí as coisas tudo bem lavadinhas. Oi. O que foi? Tá suia pra lavar. Tá bem. Complicada. E aqui a casa da senhora bem arrumadinha aqui. As panelas, né? Tudo organizado, pessoal. Apesar que é uma casa de taipa, mas... Mamãe! Dá gosto, né? E é isso aí. E aí a senhora tá recebendo o Bolsa Família não, Dona Aline? Não, mas ainda não tá no... Ainda não recebi ainda. Porque é só final de mês, né? Só final de mês, né? Hoje é o quê, né? 20, é? Mamãe! Mamãe! Hoje é 21, né, Dona Aline? É, hoje é 21. Hoje é 21. Pois pronto, está aí. Por isso. Então, pessoal... Aqui o quintalzinho da senhora não dá pra plantar não, não, Dona Aline? Dá não, porque o vinho disse que... Tem galinha solta, né? Mas ele também... É... Não dá muita sombra aí, não dá. Não dá muita sombra, não dá não. Mas eu tenho vontade de fazer mensagem. É... Agradecendo aos nossos amigos pela companhia, pelo carinho. E agradecer aqui também a... Essa pessoa que mandou essa cesta pra senhora, né? Inclusive, eu vou mostrar aqui o valor, Dona Aline. Mostrar aqui o valor da cesta, né? Aí, ó. Trezentos... Trezentos e um reais e oitenta e seis centavos. Essa cesta a senhora vai agradecer a... A dona... Lourdes Carneiro, né? Nossa amiga Lourdes Carneiro, ela mandou um valor. E aí, a nossa amiga Lourdes Carneiro, quero agradecer a senhora pelo carinho e por dar essa força pra famílias que estão passando necessidade, né? É com o alimento. Quer falar alguma coisa pra ela, Dona Daliane? Quero agradecer muito a ela. E Deus abençoe ela. Dei força. E muitos anos de vida. Muito obrigada, Dona Lourdes. Muito obrigada mesmo pra senhora. Maravilha. É isso aí. Dona Daliane passa uns momentos de aperto, né, Dona Daliane? Com os dois filhos, né? E a Laiane, três filhos, né? Três. Três filhos. Tem hora que a senhora se vê apertada. É verdade. E aí, pessoal, temos aqui também o meu amigo Cícero, de São Bernardo, né? O seu Cícero. Mandar um abraço pra ele, pra Dona Elza, pra família toda. O seu Cícero, ele mandou cem reais pra você, viu, Daliane? Muito obrigada, que Deus abençoe ele. E muitos anos de vida. A Jade, de Águas Lindas, de Goiás, ela mandou vinte reais, viu? Pra você. Muito obrigada pra ela também. Que Deus abençoe ela. E a minha amiga Valquíria, de BH, ela mandou cem reais também. Obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês por poder me ajudar nesse momento. Muito obrigada a cada um de vocês, de coração. Já ajuda, né? É. Ajuda bastante. Pois é, questão de alimento, aí a água. Agora já tem água encanada, né, aqui? Tem, tem, água encanada. Já tá funcionando? Tá. Tá ali, ó. Só não tem a ligação pra dentro de casa, né? Tem, não. Você traz naquela mangueira lá, né? Aí eu boto até ali, aí do ali, eu carrego por baixo pra encher lá, tá bom lá e faz. Ah. E essa água daqui do pote, pra beber? É, pra beber. Mas é da rua também? Da rua também. É. Mas tu menos filtro, não? Não. Do jeito que vem, cês bebem, né? Do jeito que vem, nós bebem. E é? É. Eita. Uma vez eu me senti até mal, eu tava pensando que era até ela. Pode ser, viu? Eu acho que com certeza é da água mesmo. Porque vem... Tem um lodo embaixo. Tem, cria um lodo. É. Quando bota num vaso, né? É. Demora aí um, dois dias, já começa a aparecer lodo embaixo. É, eu vou sentir um, dois dias também, eu acho que é dela. Pois é. Então é perigoso, né? Sem ter um filtro, ou pelo menos fervida. Mas aí toda vez que for beber, ferver também, né, Dandali? Pois é. Geladeira, tem não, né? Tem não. Agora já tem energia, né? E a lenha também tem. É difícil agora que vai mohar tudo, né? É. Aí tá difícil também a lenha. Tem que armazenar a lenha. Pois é. Então, pessoal, é isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês, né? Essa aqui é a luta da dona Daliane. Então é isso. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos. Um abraço pra vocês. E tchau, né, dona Daliane? É, tchau aí. Muito obrigada a cada um de vocês. É isso mesmo. Está aí. Chegou a ajuda. Obrigado, minha amiga Lourdes Carneiro. Um abraço pra senhora e sua família. Deus abençoe. Parado por uma boiada aqui, ó. Desenrala. Água para a boiada. Quero trazer aqui pra vocês, pessoal, uma notícia maravilhosa. Olha só. Estamos fazendo aqui mais uma ação social no canal. Vocês vão concorrer, através dessa ação social, a uma linda panela elétrica, aonde você vai poder fazer aí as suas comidas mais gostosas, sem se preocupar, sem precisar daquela preocupação de estar indo olhar a panela. É só programar. E se você não quiser a panela, você vai concorrer a um Pix de 600 reais. Já no segundo prêmio, vocês vão concorrer a esse lindo, olha só essas imagens aí, esse lindo aspirador de pó, pessoal, também 6 litros, aonde você vai poder fazer a faxina da sua casa, fazer a limpeza do seu carro, fazer uma faxina no quarto, aonde você quiser limpar um móvel, um sofá, pessoal, é muito prático. Ou se você não quiser, pode preferir um Pix de 300 reais, tá certo? Então, são dois prêmios, são dois ganhadores ou duas ganhadoras dessa ação social aqui no nosso canal. Então, conto com cada um de vocês. A cota custa apenas 2,99, é por tempo limitado. São poucos dias e você vai poder participar e eu quero entregar este presente maravilhoso para você que está aí me assistindo do outro lado. Um grande abraço e até lá. Espero muito em breve entrar em contato com você para lhe dar essa boa notícia. Tamo juntos!